Fala aí pessoal, beleza? Hoje aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da série da R7. Hoje aqui trazendo Call of Duty Black Ops 3 ou Code BO3, chamem como vocês quiserem. Como vocês podem ver aí no canto superior esquerdo, nós temos aí no momento o MSI ativado. Em algum lugar da tela pode estar rolando já, ou não ainda, uma segunda tela eu gravando sem estar com uma câmera externa. Como eu fiz no Fallout 4 e muita gente gostou, muita gente falou que a informação vale mais do que... Meu controle desligou. Que a informação vale mais, filha da puta. Que a informação vale mais do que a qualidade de imagem. E eu gostei bastante disso, porque querendo ou não eu continuei ajudando o pessoal. Por que eu estou fazendo essa câmera? Porque meu processador não é o recomendado pra esse jogo. Então quando eu gravo ele força tanto que tem quedas muito loucas de FPS aí que não vai condizer com a realidade, né? Vamos vir aqui mostrar as configurações pra vocês. Estamos em 1080p, como vocês podem ver. Em avançado, a textura e o filtro dela está em High. O Mesh está no High, o Shadow está no Medium. E o Anti-Raising está ativado no FXAA. O Ambient Inclusion está no Médio e o Motion Blur está na Dinâmico. A sombra, se você aumentar ela, vai ficar um pouco ruim o desempenho. Lembrando que se você colocar ela no Low, você vai pegar 60 FPS cravado, tá? Isso jogando, obviamente, você tem que ter um processador um pouco melhor. No caso, eu já tenho um processador melhor aqui. Só não posso instalar ele ainda porque eu não tenho dinheiro pra comprar a placa-mãe. Então tá meio complicado. Eu tô com um FX8320E. Se alguém quiser me dó uma placa-mãe, tamo aí, né? Deixa eu entrar aqui no modo com bot. No caso aqui, esse modo com bot aqui, se você tem o jogo pirateado aí, procura na net como acessar ele aí. Porque nesse vídeo eu não vou deixar claro como é que faz pra jogar no modo com bot. Deixa eu ver se já tá tudo arrumadinho aqui. Tá no Nakedown? Deve tá. Tá no Nakedown. Tem Deathmatch. Ah, a bateria tá acabando, caralho. Ih, o celular tá acabando a bateria. Corre, Berg. Tá, vamos pôr aqui somente 5 minutinhos. Bot tá desabilitado. Vamos pôr 6 e aqui 7. Deixa eu começar a correr agora, né? Porque a bateria tá indo pro saco, né? E vamos dar o iniciar. O meu loading também costuma ser bem devagar. Quando eu estou gravando. Porque ele sempre força bastante o PC. Vamos ver se vai? Foi. Então o loading costuma ser um pouco demorado. Vocês vão ver. Primeiro, vai ser bem rápido mesmo. Porque eu vi agora que tá acabando a carga do celular. Porque na verdade é a quinta vez que eu tento gravar isso aqui. A primeira eu gravei o áudio com o Aldo City. O Aldo City tá fudendo meus FPS. E tá complicado. E é isso aí. São acho que 1h40 da manhã. Tô com um pouco de sono. Mas vou editar hoje ainda. Que se foda. Tô nem aí. Certo. Começou tá sem o controle na mão. Aí ó. Vocês podem ver ali os FPS. 42. Só que olha a queda. Olha a queda. 13, 12, 20. Não é legal essas quedas. E tipo. Pela visão de vocês pode ser que ache que o jogo roda assim. Olha isso. Olha isso. O jogo não roda assim galera. Cusão, cuzão, cuzão. Tá. Levei 2 ainda. Porque tá no bot meio que fácil né. E ó. Travou. Travou. Aí voltou. Eu já vou cortar direto aqui. Pra vocês verem. Com o MSI. Eu não vou cortar né. Obviamente. Vocês vão ver aí que a tela vai entrar junto. No mesmo tempo. Pra vocês verem que não tem trapacinha né. 3, 2, 1. Desabilitei. Certo. Aí ó. Estamos com 42. Só que ó. 49. Só que tá cravado. Agora não tem mais queda nenhuma de FPS. Só tem um cara com a sensibilidade muito alta no controle. O meu analógico tá com a sensibilidade. Morri. Agora vão observando os FPS aí. Eu deixei bem posicionado. Dá pra vocês enxergarem bem até. Porque a qualidade dessa câmera é muito boa. Ela grava. Em qualidade bem. Bem aceitável. Dá pra vocês verem ali os FPS. Rodando tudo tranquilinho. Qualquer coisa também eu dou uma expandida. Só no canto pros FPS. Ficar passando. Isso aí eu desci depois. Na hora da edição mesmo. Volta aqui filha da puta. Volta aqui. Volta aqui seu bot burro. Sai da porta. Aí. Opa. 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 Ah não. Eu não tô com o kit certo pra ir de faca. Não sei por que que eu insisto. Ah esqueci que dá pra voar. Uh. Eita cara aí. Ainda toma. O que que é isso cara. Você tá no lugar errado. Nossa mano. Tá difícil. Eu também sou ruim nesse jogo. Apesar de eu gostar bastante. Eu gostei bastante desse jogo. Tô jogando bastante ele no contra-bot. Porque o jogo tá meio caro. Já entrou em promoções aí. Mas. Carai. Vocês podem ver que não tem mais queda de GPS. Pegou no mínimo acho que 40 aí. Porque. É muito tranquilo. Isso porque eu coloquei ainda pra gravar a sombra no médio. Porque eu tô jogando com a sombra no low. Porque. Cara. A COD nunca foi símbolo de gráfico. Depois do. Do MW2. Do MW3 lá. Nunca foi símbolo de. De gráfico. Então. Vamos. Queimar rosca. Queimar rosca galera. Geral. Ah. Porra. Acabou com a minha graça. É. Então. O jogo não busca mais. Nunca buscou depois de um tempo gráfico. Então. Aí. Daria pra vocês configurarem um pouco melhor. Obviamente. Se você tiver essa placa aqui. Um processador melhor. Você vai tá pegando. 60 FPS. 70. 80 FPS. De boa. Porque o meu problema realmente. É só o processador. No momento. Mas. É isso aí. Eu acho que o vídeo dá pra ir ficando por aqui. Não. Não vai ficar por aqui ainda não. Porque. Sei lá. Tem que durar mais um pouco. Porque a partida já vai acabar. Não tem motivo pra eu encerrar. No meio. Do. Do round assim. Caralho. Mano. Eu sou muito ruim nisso aqui. Gabriel deve estar querendo me matar nesse momento. Ah. Não dá pra ir por cima. Fui ludibriado. Caralho. Você não morre não filho? Não. Vem cá. Vamos conversar. Opa. Tem gente tirando atrás aqui. Cadê? Ah. Perdi. Ah. Fui a final ainda. Tá bom galera. Mas. Realmente espero que tenham gostado. Avaliem o vídeo. Deem um like aí. Se vocês gostaram. Obviamente. Principalmente pela informação. Porque. Dá trabalho fazer. Esses aqui. Principalmente. Dá trabalho. Porque. Tem que usar uma câmera. Tem que fazer toda a ediçãozinha. Mas. É isso aí. Se vocês quiserem. Eu continuo trazendo sim. Pra vocês verem o desempenho. Gravando. E sem estar gravando. Quando a gente vai com um processador melhor. Provavelmente. Não vai ser mais necessário. Eu. Fazer. Com a cam. Porque. Porque com a cam. Daí. Fiquei inútil. Já que meu processador vai aguentar gravar. Entendeu? Sem problema nenhum. Mas é isso aí. Ah. Fiquei em primeiro. Chupa. Contra bot. Vai dar. Não dá nada. Mas é isso aí. Falou e fui. Fui. Fiquei em primeiro. 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 O que é isso?